Kleber, no ano passado a Embrapa esteve presente na Expo Grande com várias palestras. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho de como foi esse trabalho no ano passado e se tem alguma coisa prevista para esse ano também. Em 2016 nós tivemos um trabalho profícuo com a Crisur, sobre a liderança do nosso presidente Jonathan Barbosa, onde a Embrapa participou tanto na discussão da estruturação do programa da nossa Expo Grande e de forma efetiva, ministrando palestras sobre o programa de melhoramento genético, ajudamos a organizar o seminário da raça Senepol, que foi um seminário específico durante a Expo Grande e tivemos um momento produtivo do que nós chamamos de seminário Embrapa, onde foram apresentadas discussões e temas atuais sobre manejo de pastagem, sobre nutrição animal e sobre genética animal. Foi um dia inteiro de discussão e debate, aberto aos produtores rurais, aberto a estudantes e a visitantes da nossa Expo Grande. Para 2017 já começamos essa discussão agora em dezembro de 2016, tivemos já uma reunião com o Jonathan, com a equipe da Crisur. A expectativa é muito boa, muito positiva. A princípio já acordamos que além das palestras nós vamos entrar com duas oficinas, com dois seminários ao longo da Expo Grande, um no início da Expo Grande, outro próximo do final da Expo Grande, com temas diversos em pecuária, temas já pré-selecionados pela Crisur, onde a proposta é manter sempre o produtor rural atualizado, o nosso pecuarista atualizado, sobre tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e pelos segmentos de ciência e tecnologia. Uma novidade, já antecipando, é que nós estamos fechando um acordo de cooperação com a Confederação Nacional de Agricultura, com a CNA. Vamos apoiar as federações de agricultura dos estados do Nordeste e de Minas Gerais para levarmos unidade de referência tecnológica em forrageiras com potencial tolerância à seca no Brasil. Apesar de nós termos um ambiente produtivo confortável no Cerrado Brasileiro, na Zona da Mata e na região a norte do Brasil, o CNA do Brasileiro é uma situação muito difícil para o produtor, onde na maioria das vezes o produtor tem que literalmente doar o rebanho para não ver o animal morrer por fome. Então a Embrapa, essa é a iniciativa que vai ser liderada pela Embrapa RedCorte, em parceria com as diversas unidades que atuam no Nordeste e que atuam em Minas Gerais para levarmos um pouco desse conhecimento para esses produtores. Mas o mais próximo é a nossa DINAPEC, nossa 12ª edição da DINAPEC, nossa dinâmica agropecuária, onde nós estamos com a programação já fechada, nós teremos 11 dias de campos acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo, ao longo dos 3 dias. Teremos 11 oficinas, palestras, sediaremos a plenária de todos os sindicatos rurais do Estado do Mato Grosso do Sul, até porque a DINAPEC, mais uma vez, é uma co-realização da Fama Sul com a Embrapa, nós fazemos questão de chamar o produtor para dentro da Embrapa e um veículo, um instrumento fundamental para isso é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso do Sul, porque eles melhoram que ninguém representam os nossos produtores e o nosso amigo Maurício Saito entampou a ideia, desde 2016, a DINAPEC é co-realizada em parceria com eles e é uma oportunidade importante nós sediarmos essa plenária dos sindicatos rurais, até porque ao trazermos os 70, próximo de 70 sindicatos rurais do Estado do Mato Grosso do Sul, nós estamos aproximando a Embrapa, a tecnologia do produtor rural. E por ocasião da DINAPEC tem novidade aí com algumas tecnologias que nós vamos lançar. Nós estamos sabendo que vai ser lançada duas cultivares novas, né? Serão lançadas duas cultivares novas, uma de braquiária brisanta, primeiro híbrido de braquiária no Brasil, desenvolvido pela Embrapa. Um material muito promissor, até porque esse material é muito resistente à cigarrinha, é um material hoje, sem sombra dúvida, mais resistente que nós temos, mais resistente no Brasil. É um material de excelente qualidade nutricional, resistente ao pisoteio, esse material passou pelo menos 10 anos em interrompo de pesquisa e desenvolvimento para nós afetarmos o que tem de melhor de material forrageiro para o produtor. E estaríamos lançando também mais um híbrido de pânico máximo, é um cultivar para solos de média fertilidade, extremamente produtivo, que se chama BRS Kenya, é um cultivar híbrido também de pânico máximo, que é uma alternativa para o produtor que tem solos de melhores qualidades. Além de outras tecnologias que serão apresentadas, com um aplicativo que será lançado, votado exatamente para o componente de tira dúvidas e orientação do produtor em relação ao manejo de pastagem, estaremos disponibilizando o aplicativo de sumar de touros da raça Senepol e em parceria com a CNA, com a Confederação Nacional de Agricultura, com o apoio da nossa federação, com o apoio da farmácia, estaremos lançando aqui junto com o Dr. João Martins, que é presidente da CNA, a plataforma de protocolo de raças bovinas nacionais. Essa é uma parceria que começamos o ano passado, em 2016, em maio de 2016, com a Confederação Nacional de Agricultura. É uma plataforma onde todo produtor rural, todas as associações de raças poderão gerenciar o trânsito e a movimentação dos animais dentro dessa plataforma, de forma, inclusive, conectada com a plataforma de gestão agropecuária, que é a PGA do Ministério da Agricultura. E, para finalizar, eu queria aproveitar para dizer que esse é um ano também importante para nós, lembrar, para o Bede Forte, porque em 2017, dia 28 de abril, a unidade estará comemorando os 40 anos de existência. Então vai ter festa aí, comemoração, né? Em 40 anos, acreditamos que nós contribuímos muito para essa pujança da pecuária de corte, de forma direta. E de forma direta até para um outro segmento, quando nós tratamos, por exemplo, de sistemas integrados. E hoje, para nós, é motivo de orgulho dizer que 100% dos bichos consumidos no Brasil têm tecnologia da Embrapa. E se tem tecnologia da Embrapa, tem tecnologia da Embrapa Gado de Corte. Então, isso é muito bom. As expectativas são mais do que otimistas. Certinho. Fica aí o balanço do Kleber em relação às atividades da Embrapa Gado de Corte em 2016, e a expectativa para esse ano. Kleber, eu gostaria de agradecer a você pela sua participação e pela contribuição das suas informações que você passou para o público em relação ao nosso agronegócio. Muito obrigada, Kleber. Eu que agradeço. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto